Shalom! Estamos começando aqui mais um Devocional Diário, e hoje eu vou falar sobre perseverar na tribulação. E pra isso, eu vou usar Romanos 5, versículos 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aqui, o apóstolo Paulo fala de um processo, né? Eu vou me ater no versículo 3, que fala assim, E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. É interessante isso, né? Ele fala que gloriamos nas tribulações, ou seja, Eu dou glória, eu estou feliz no meio da tribulação, porque eu sei que a tribulação produz perseverança. É interessante isso aqui, porque muitos têm a crença que, na hora que a coisa começa a ficar difícil, é porque Deus não está querendo. Eu já vi muita gente parar um projeto, parar alguma coisa que está fazendo na vida, porque começou a ficar difícil. É diferente quando você percebe que Deus não está confirmando, mas a dificuldade faz parte do processo. E aí ele fala aqui que a tribulação, ela vem para produzir perseverança. Então, a tribulação não é para que eu desista, é pelo contrário, a tribulação é para que eu persevere. Tem gente que traça um plano, qualquer coisa que vai fazer na vida. Não, agora eu vou fazer tal coisa. Não, agora eu vou crescer. Não, agora eu vou servir a igreja. Não, agora eu vou ler a Bíblia todos os dias. Não, agora eu vou cumprir minha meta lá na empresa. Vai com tudo. Aí começa, aí vem a dificuldade. Aí na hora que vem a dificuldade, para. Está errado. A tribulação tem que produzir perseverança. Agora, perseverança é diferente de teimosia. Nós temos que entender bem isso aí. Porque teimosia é você continuar fazendo uma coisa do mesmo jeito o tempo inteiro, vendo que está dando errado e não desistir. Não, isso é teimosia. Perseverança é você fez, deu errado, você para, entende aonde você errou, aprende com os erros e faz de uma maneira diferente. Você não precisa mudar o objetivo, mas você muda a maneira que você está fazendo. É diferente. Teimosia não. É você estar ali batendo a cabeça, vendo que daquele jeito não dá e continua fazendo exatamente do mesmo jeito. Não faça isso. Perseverar é aprender as lições, fazer diferente e seguir em frente. E aí, é claro, você orando, buscando o Senhor, você vai entender o Senhor está querendo isso ou não. Ou, às vezes, não é nem que Ele não quer. Às vezes, aquele ali não é o momento. Ou, de novo, você está fazendo da maneira errada. Agora, tem uma outra coisa que eu quero falar sobre a importância de perseverar na tribulação. Está em 2 Coríntios capítulo 4, do 16 ao 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Olha que legal isso aqui, né? Se você ler antes, ele está falando das dificuldades, das provações. E aí, ele fala que ele não desanima porque ele sabe que o homem exterior ali, da dificuldade, a gente sofre mesmo. Mas a nossa carne sofre, a nossa mente sofre, a gente passa por momentos ruins mesmo quando você está passando por tribulação. Não é fácil. Mas ele falou que nós não desanimamos porque eu sei que esse homem interior está se renovando. O homem exterior está se corrompendo, né? A nossa parte humana, a nossa carne, mas o homem interior está se renovando. E aí, ele fala o seguinte, que tem a leve e momentânea tribulação. Aí, ele faz um contraponto. Essa leve e momentânea tribulação está produzindo em nós um eterno peso. Olha que interessante. É leve e momentâneo. E o outro é pesado e é eterno. E aí, ele dá o outro segredo. Não atentando nós nas coisas que se veem. Ou seja, parece que a coisa não vai, né? Parece que está difícil. Parece que não tem solução. E aí, ele fala, eu não dou atenção para isso. Porque essas coisas que eu estou vendo são temporais. Ou seja, elas vão com o tempo. Mas aquilo que está sendo produzido em você e em mim, no meio desse processo, são coisas eternas. Não vai passar. Não vai acabar. Por isso, é importante nós perseverarmos na dificuldade. Perseverarmos na tribulação. Porque elas estão produzindo em nós coisas eternas. Agora, tem uma coisa que é importante dizer. Tem gente que suporta a dificuldade por muitos anos. Mas isso não significa que está havendo transformação. Porque o que vai fazer com que você seja transformado não é só suportar. É você superar ela. E para superar a dificuldade, você precisa aprender as lições que essas dificuldades estão trazendo. Você precisa entender o que Deus quer de você nesse momento. Você precisa aplicar os princípios básicos da palavra no meio da dificuldade. Agradecer o Senhor. Procurar viver em paz. Pedir para que Ele te dê paz no meio da dificuldade. Entender quais são os seus erros nisso tudo. Qual é a sua parte nessa situação. Porque muitas coisas nós devemos fazer sim. Tem gente que acha que tem que ficar só esperando Deus fazer. Não é assim. Tem a nossa parte também. E às vezes a nossa parte é não fazer nada. Mas também é a nossa parte. Mas muitas vezes nós temos que agir. Nós temos que ir lá pedir perdão. Nós temos que corrigir o nosso comportamento. Corrigir os nossos hábitos do dia a dia. Essa aí é também a nossa parte. Porque se você fica só suportando. Se você fica só aguentando. Você vive uma vida de sofrimento. Você não cresce. Aquilo não produz nada em você. De que valeu a sua vida. Embora tenhamos dificuldades na vida. Nós não vemos aqui para sofrer. Para chorar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As dificuldades sempre vão existir na nossa vida. Mas nós podemos passar por elas em paz. A Bíblia fala da paz que excede todo entendimento. É você no meio do vale. No meio da dificuldade. Está experimentando paz. A paz de Deus reinando dentro de você. Isso sim é possível. Mas para que isso aconteça. Você precisa praticar essas coisas que eu tenho falado. Se você fizer isso. Com certeza. Você vai sempre avançar. Crescer. E cada dia você vai ter mais paz. Por quê? Porque você vai experimentar Deus nas situações. Você vai ver o Senhor mudando a direção das coisas. Você vai ver o Senhor abrindo portas. Que você imaginava que não ia acontecer. Você vai viver muitos milagres. Mas para isso precisa perseverar e avançar. Se você persevera. E avança. Com certeza. Deus vai mudar sua vida diariamente. Amém? Essa é a palavra que eu queria trazer para você hoje. Se você gostou. Deixe seu like. Se ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva aqui. Ative as notificações. E se você conhece pessoas que estão precisando de uma palavra como essa. Compartilhe o vídeo com essas pessoas. Muitas vezes ao ouvir uma palavra dessa. Deus pode tocar o coração dela. Mudar a direção da vida dela. Amém? Que Deus te abençoe. E até a próxima. Se Deus quiser. Amém. 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 Amém.